Hoje nós vamos falar um pouco sobre a oração do Santo Terço no nosso dia a dia. Queremos iniciar mais essa súplica profética, agradecendo ao bom Deus por permitir e proporcionar que esse quadro continue se perpetuando aqui no nosso canal. Vamos começar a nossa reflexão e primeiro nós temos que tomar parte das revelações de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu em Fátima, apareceu a São Domingos de Guzmão, apareceu em Paris, que é a Tamaidade Milagrosa e em muitos outros lugares falando sobre a reza do Terço. Primeiro que ela vem para São Domingos falando sobre o Rosário, ela entrega para ele aquela coroa de rosas que nós chamamos de rosário, que são o conjunto de 150 avemarias, que são intercaladas a cada 10 avemarias por um Pai Nosso, esses são os mistérios, você já bem conhece. Se você não conhece a oração do Terço, você pode pesquisar, que é uma oração muito bonita, é uma oração que a Nossa Senhora pede que nós façamos. Bem, depois dos anos que São Domingos de Guzmão recebeu a revelação do rosário, muitos anos, muitos anos, veio a aparição de Fátima. Nossa Senhora nos recomenda em Fátima que nós rezemos o Terço. Todos os dias, não é uma vez na semana, não é duas vezes na semana, é todos os dias. O que nós podemos conseguir com a oração do Santo Terço? Através com esta oração, que é muito forte, diga-se de passagem, nós conseguimos muitas graças. Inclusive, nós conseguimos indulgências através dessa oração. Mas tem um grande porém. Após você rezar o seu Terço, você precisa rezar um Pai Nosso, uma avemaria e um Glória ao Pai nas intenções do Papa, nesse caso, que é o sumo pontífice de Roma, o Papa da nossa igreja atualmente. Nesse caso, é o Papa Francisco. Mas, de acordo com a sua época, rezar um Pai Nosso, uma avemaria e um Glória, dá pra gente a indulgência. Nós também temos que ter no nosso coração que a reza do Terço não deve ser uma coisa monótona. Nós precisamos, com a reza do Terço, nos teletransportar espiritualmente para os momentos em que nós estamos lembrando. Por exemplo, primeiro mistério, gozoso, contemplamos a anunciação do hoje, Gabriel, Nossa Senhora. Se você tiver um pouco mais de dificuldade, você pode abrir a Sagrada Escritura com um pouco mais de calma, claro. Dá uma lida na passagem e pode rezar o mistério. Assim, você cria, enquanto a monotonia das avemarias na sua boca vai se realçando de acordo com a reza delas, você, no seu coração, na sua mente, você se imagina dentro daquele local. Se imagina junto com a Virgem Maria, imagina o anjo aparecendo pra ela. Imagina as palavras que ele diz, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí você já imagina a Nossa Senhora estar um pouco incomodada com a saudação. É desse jeito que nós rezamos o terço. E a cada mistério, você percebe que você vai se apaixonando pelo terço. Porque a cada mistério, você vai contemplando coisas novas. A cada dia que você reza, você contempla novas coisas. Você pode também fazer várias reflexões diferentes a cada dia. Não precisa ser a mesma reflexão. Além disso, você pode relacionar os mistérios com os seus pedidos. Nascimento de Jesus na Gruta de Belém. Quero agradecer pelo meu nascimento, pela minha vida, por eu estar aqui. A anunciação do Anjo Gabriel. Quero rezar pedindo uma boa notícia em tal área da minha vida. Nunca com superfissão, mas sempre com boa atenção. Então, desse jeito que Nossa Senhora quer que nós rezemos, que nós nos aproximemos do Filho dela. Através dessa monotonia, monotonia das Ave Marias, nós conseguimos a tão grande graça de sermos santificados. Porque com a reza do terço, com esse costume muito bonito, nós conseguimos enxergar a vida de outra maneira. Com mais vida, com mais cor, com mais santidade. Inspirar, Senhor, em nossas leções, para que vós comece, para o vós convívio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por Deus.